Aqueles que reclamam que não gostam de academia porque os movimentos são repetitivos, devem experimentar essa novidade, denominado de circuito funcional. A ideia é o revezamento com atividades diferentes. A vantagem desse tipo de exercício é a diversidade, mandando para bem longe a monotonia. De acordo com a professora Irani Risso, os princípios são o mesmo no treino funcional, só que aplicado em grupo. O aluno Irineu gostou da experiência. Dá mais explosão, você não pode parar, vem um exercício seguido do outro e se você está parado vem alguém para te atropelar. Então motiva você a se superar, é bem bacana. A atividade física te dá mais disposição, você acaba ficando com o corpo mais legal e é sempre bom para a saúde. Então eu sou adepto e venho com frequência e eu gosto bastante. As pessoas, a gente fez um grupo no WhatsApp com esse nome, circuito funcional, e durante a semana nós vamos conversando, eu vou postando os tipos de exercícios que vai ter no dia da aula, eles vão dando sugestões de exercícios, vão postando vídeos sobre alimentação, sobre aula, e eles formaram um grupo que são muito amigos entre si. A animação dos alunos mostra que a ideia traz bons resultados e vale destacar que esta aula é realizada às 6 horas da manhã. Preguiça de acordar cedo não faz parte da rotina dessa turma. Força, resistência, velocidade, agilidade e sociabilidade junto. São várias estações. Esse protocolo que eu estou usando, chama protocolo de Tabata. São 20 segundos de treino por 10 de pausa, 8 séries direto. Então é um treino muito forte, muito intenso, tem que estar muito bem condicionado para fazer, mas com resultado incrível. Eluane está praticando esta aula há pouco mais de um mês e já sente os resultados. É uma atividade que faz muito bem para a gente. A gente sai com a aliviada, missão cumprida, a gente se sente bem depois que sai daqui. Além de tudo, é um exercício, faz bem para o nosso dia a dia, a gente vai trabalhar mais disposta depois. A princípio a gente vê aquele monte de exercício e fica meio apreensiva. Ao longo dos exercícios a gente vai acostumando e no final dá tudo certo. Os outros alunos também aprovaram esse tipo de atividade e recomendam. Uma atividade física faz bem para o corpo, para a mente, entendeu? Ajuda nosso dia a dia, no estresse, na nossa vida. Eu me sinto melhor. Eu tenho problema de pressão alta, melhorei, problema de coluna, não tomo mais remédio, entendeu? Então é assim, faz bem para a saúde também. Para começar a fazer, eu acho que a primeira coisa é um atestado médico, né? Um atestado médico falando que está tudo ok. E um pouquinho de condicionamento, eu acho que teria que passar um pouquinho pela musculação antes. Aprender os exercícios básicos de musculação para depois entrar no treino. São exercícios muito fortes e com resultado muito bom. O resultado funcional é muito bom. Você trabalha, além de trabalhar com o peso, com o peso extras, você trabalha com o peso do corpo.